Reunidos se encontravam os discípulos do Senhor Com fervor eles esperavam de Deus o Consolador Eis que um som muito independente ecoar ouviu-se lá dos céus Qual o vento veemente era o Espírito de Deus Línguas como de fogo virão em si mesmos então pousar Sobre eles se repartirão fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes começaram a manifestar As grandezas excelentes que Deus Pai lhes fez provar A promessa é feita a tantos quantos Deus nosso Pai chamar Com fervor todos os seus santos devem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos boas coisas sabem ofertar Muito mais oh Pai bendito aos que pedem poderá Música Música Reunidos se encontravam Os discípulos do Senhor Com fervor eles esperavam De Deus o Consolador Eis que o som muito independente E voar ouviu-se lá dos céus Qual o vento vemente Era o Espírito de Deus Línguas como de fogo virão Em si mesmos então pousar Sobre eles se repartirão Fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes Começarão a manifestar As grandes, as excelentes Que Deus Pai lhes fez provar A promessa é feita a tantos Quantos Deus nosso Pai chamar Com fervor todos os seus santos Devem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais Muito mais Oh Pai bendito Aos que pedem poder dar Reúne-nos Que pedidos se encontravam Os discípulos Do Senhor Com fervor eles esperavam De Deus o Consolador Eis que um sonho independente